Hey! Hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre as baquetas de Diabolon. Com qual baqueta começar? Será que é de boa ficar jogando só com a de madeira? Eu tenho que comprar uma de alumínio logo? O que eu faço, né? Porque tem algumas opções de baqueta no malabarices.com e a gente está expandindo e a ideia é que tenha cada vez mais opções para você. Então, primeiro, a baqueta mais simples. A baqueta que quando você compra um Diabolon, ela acompanha o Diabolon. É a baqueta de madeira. Qual é a vantagem da baqueta de madeira? Nenhuma. Nenhuma vantagem. Tipo, a baqueta de madeira não é melhor que nenhuma outra e tipo... Eu realmente te aconselharia, se você quer progredir mais rápido e aprender mais coisas, praticar com outras baquetas. A baqueta de madeira é tipo assim... Não tem tu, vai tu mesmo? É a que você pega e consegue fazer alguns truques básicos e tal, mas ela é muito ruim para fazer truques que você gira. Tipo, que você faz esse tipo de truque, ela é muito leve e ela não tem um lugar para você pegar. Então, assim, ela é realmente uma baqueta super inicial. Se você não sabe se você vai gostar de Diabolon ainda, se você está só começando, beleza. Começa com a de madeira e não se preocupa tanto com isso no começo. Mas assim que der, eu super te recomendaria trocar, pelo menos, para a baqueta de alumínio. Na verdade, primeiro eu vou te falar dessa baqueta de plástico aqui. Essa é uma nova baqueta que ainda é um protótipo. A gente está vendo se a gente vai listar ela numa labarice e é super possível que role. E é uma baqueta que eu estou gostando bastante, assim. Tipo, pensando que é uma baqueta de baixo custo, uma baqueta que não é tão cara. E ela é bem legalzinha. Já é muito melhor que a de madeira e super rola de jogar com ela. Como ela é um pouquinho mais pesada que a de madeira, ela é melhor para soltar. Apesar de também não ser a baqueta ideal, já dá para fazer uns truques mais legais com ela. Tipo, ela possibilita esses integrais com um pouco mais de suavidade do que a de madeira. Ela também é um pouco mais resistente que a baqueta de madeira. Porque se você começar a fazer esses integrais muito doidos, que a baqueta voa para um lado, bate e não sei o que, é super possível que você quebre e faça a baqueta de madeira. Porque, vamos lá, né, é madeira. Essa aqui de plástico vai ser um pouquinho mais resistente. Mas assim, super te recomendo ir logo para a de alumínio, assim que possível. A gente tem essas baquetas de alumínio prateado, que eu acho que talvez já estejam até, pelo menos nesse momento da gravação desse vídeo, estejam até esgotadas na nossa loja. Que elas são bem legais, assim, é uma baqueta de produção nacional também. E que eu te diria que a diferença principal da baqueta, tipo essas comparações entre uma baqueta e outra, não está muito nos corporais. Para o corporal, você só fica segurando a baqueta, então não faz tanta diferença. E para os whips e tal, também não faz tanta diferença. Mas se você vai fazer um truque que a baqueta gira no ar, que você solta e tal, aí começa a fazer mais diferença. Nesse sentido, a de alumínio já é um pouco mais gostosinha e a gente está com baqueta de alumínio agora branca. Talvez seja uma edição limitada, que a gente não consiga sempre, mas a branca é um pouquinho mais pesada que a prateada. E vou te dizer que eu gostei ainda mais. Ela está bem legal, essa baquetinha branca. Mas elas são equivalentes, inclusive tem o mesmo valor, a prateada e a branca. E, dadas a oferta de alumínio, a quantidade de alumínio que você encontra e tal, talvez a gente não tenha as baquetas brancas ou as baquetas de alumínio, dependendo do momento em que você estiver vendo esse vídeo. Mas elas são bem legais assim, então estou gostando bastante. Tanto para essas manipulações, quanto para rodar a baqueta e fazer esses truques que você roda a baqueta no ar, os clips, as voltas ao mundo, os integrais e tal. Uma grande diferença entre a baqueta de alumínio e a baqueta de plástico e de madeira é que ela tem esse gripe assim, essa parte aqui que você pode segurar a baqueta. E é um pouco mais gostosinho, o gripe é mais suave, ele te ajuda a ter um lugar para pegar a baqueta quando você solta ela e pega de novo. Então eu prefiro uma baqueta com gripe do que sem. E não, não é gripe de... não, não vou fazer essa piada, desculpa. E bom, aí a gente tem também agora uma baqueta nova que eu estou super feliz que ela esteja disponível pelo Malvarice, que é essa baqueta boladona aqui, a baqueta de alumínio Pro. E ela vem coloridinha, então você vê que ela já é bem mais bonita. E a diferença desse gripe é que ele tem essa parte torneada aqui, então ele é mais fininho aqui para a parte do meio, ela é uma baqueta um pouquinho mais longa e ela é muito legal. Tipo, ela é bem, bem maneira. Eu acho que essa é a melhor baqueta que a gente tem disponível aqui no Brasil nesse momento. Ela é muito mais suave para você jogar, você sente uma diferença, saca? E nos giros isso também faz diferença. Então, é isso. Também existem muitos outros tipos de baquetas. Talvez um dia a gente faça um vídeo em que eu te mostro esses outros tipos de baquetas. Mas as outras baquetas são importadas. Então a gente tem a Xtreme, que é a que eu uso normalmente, é uma baqueta de alumínio com silicone. Existem baquetas de fibra de carbono. Se eu não me engano, existe baqueta de fibra de vidro, que são mais leves e tal. E tem uma diferença na amarração, às vezes. Essas baquetas que eu te mostrei aqui, olha que legal a diferença delas nesse sentido. Tanto a de plástico quanto a de alumínio pró, elas passam a corda pela ponta e fazem um nozinho aqui na lateral. Tem um furinho que sai na lateral. Só que a baqueta de madeira, ela tem um furo que atravessa ela. Isso muda um pouco a dinâmica também, porque às vezes a corda fica presa em algum truque e atrapalha. Algum nó mágico, alguma coisa assim. E essas baquetas de alumínio, a corda passa por ela toda, você passa a corda inteira, dá o nó e aí ela vem aqui pro fundo. Também existem baquetas em que você passa a corda toda, dá o nó e ela fica aqui embaixo. Mas essas eu não gosto tanto porque você perde isso aqui de corda quando a corda arrebenta. Então tem uma perda de corda muito maior. De qualquer forma, a gente não trabalha com essas que tem a perda maior e que amarra aqui embaixo. As nossas de alumínio, elas são furadas. Então você só atravessa a corda pra dar o nó e aí a corda já sobe. Então você só perde esse pedacinho quando ela arrebenta. Show! Eu não falei de corda aqui nesse vídeo, porque tem um vídeo completo no Malabarizes, que é o Guia Completo sobre Cordas, em que eu explico o nó 7, explico quando trocar de corda, como trocar e tal. Então se você tiver dúvidas sobre corda, é só clicar no vídeo que vai estar em algum lugar aqui na tela ou na descrição. Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe um comentário aí embaixo ou me chama lá no Instagram, arroba Malabarizes, beleza? Sou o Lucas Abduch e a gente se vê daqui a pouco!